Um homem desaparecido é o José Simas, dono de um ferro velho aqui na região metropolitana. Um carro enxama na estrada da Graciosa após um suposto acidente. Você está se perguntando, né, de quem era o carro? O carro era do José Simas. Um corpo encontrado dentro do veículo, mas quem seria afinal? Seria o José Simas? E será que foi realmente um acidente? Essa é a pergunta que não quer calar. Até porque a vítima lá dentro não estaria sozinha no carro no momento da batida. É um mistério que a polícia tem que desvendar. Vamos ver. O corpo encontrado dentro de um carro na estrada da Graciosa no último sábado pode ser de José Simas dos Santos, desaparecido desde a última sexta-feira. Morador de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ele foi visto a última vez saindo do ferro velho, onde ele era o dono, mas as circunstâncias dessa saída dele ainda são um mistério. O carro dele foi encontrado na estrada da Graciosa, ainda em quatro barras, totalmente tomado pelo fogo. Algumas testemunhas chegaram a dizer que o veículo passou reto pela curva antes de bater. Mas existe a suspeita de que o suposto acidente possa ter sido um crime de homicídio. A última vez que familiares e amigos do José tiveram informações sobre ele foi na última sexta-feira, quando ele falou com o Genro que ia participar do almoço de aniversário da filha dele no último domingo. Só que o final de semana passou e ninguém mais conseguiu contato com ele. E a preocupação aconteceu justamente no almoço de domingo, quando ele não apareceu na casa dos familiares. A última informação que eles tiveram é que o José iria até Morretes, no litoral do estado, para fazer um socorro mecânico em um veículo. Foi justamente a partir daí que as buscas começaram. E um amigo da família acabou descobrindo que, na tarde do último sábado, o carro em que o José estaria sofreu um possível acidente. Só que o que chama a atenção nisso tudo é que, naquele dia, quando a ocorrência chegou para a polícia, a informação é de que haviam duas pessoas dentro do carro. Mas quando os policiais chegaram para conter as chamas, só havia um corpo lá dentro. A família do José descartou qualquer possibilidade de que ele pudesse causar a batida de forma proposital. E ele também não aparentava ter problemas de saúde que pudessem justificar a batida. E quando um dos filhos esteve no ferro velho dele, mais uma suspeita. E aqui no ferro velho do José, algumas coisas chamam a atenção para o desaparecimento dele. A primeira delas, várias peças que estariam aqui, e de grande valor, que hoje já não estão mais. A família conversou com a nossa equipe, mas prefere não se expor nesse momento, até para saber em que pé andam as investigações. Mas nossa equipe acabou apurando que no dia do desaparecimento, ou no dia depois do desaparecimento, algumas pessoas estiveram aqui no ferro velho. Uma delas estaria com um caminhão, e uma outra dentro de um carro branco. E essas pessoas podem ter algum tipo de envolvimento. Talvez não no desaparecimento, mas com relação às peças que o José tinha aqui no ferro velho. Até porque hoje as prateleiras estão completamente vazias. E essa deve ser uma das linhas de investigação. Afinal, o José foi chamado para um socorro, para atender um carro no litoral do estado? Ou, na verdade, tudo isso foi uma ação orquestrada para o desaparecimento dele. O caso deve ser investigado pela polícia civil, e um laudo do Instituto Médico Legal ainda é aguardado para identificação do corpo, que ainda não é confirmado ser o do José. No entanto, essa é a principal possibilidade, já que o carro era o dele, e há mais de quatro dias, ninguém tem informações sobre o paradeiro do mecânico. Novos capítulos dessa história, você confere comigo aqui no Balanço Geral.